Oi pessoal, bom dia pra vocês, feliz segunda-feira Tá nebulinando aqui na terra do padrinho Tô no santuário São Francisco Diminuído Tchau E aí Francisco Tô entendendo Hein? Bom dia Marilene, paz e bem Tô entendendo Oi Tiana, bom dia Fiz balaios de Santo Antônio, colocar pão Maria Mércia, bom dia pra você também Vou lá pro outro lado Ao BNI, bom dia Cinco horas, Albini Cinco horas da manhã, a igreja abre Bom dia Oi Wanda, tudo bom? Se Deus quiser Tá nebulinando 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 Poço branco, tá nebulinando Poço branco, Rio Grande do Norte Gente Gente, vou arrodear com vocês aqui, ó Como se estivéssemos Tá nebulinando E aí Tá nebulinando 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 Vou precisar aqui Vou precisar aqui da ajuda Pra empurrar Porque ela é meio Durinha pra fechar Então vamos lá Eunira, bom dia pra você também Feliz semana pra todos nós Que Deus nos abençoe, né, gente Livro dos males ода Obrigado Não бок É Favir Vocês conseguem ouvir o som dos pássaros? Dá pra detectar? É tão bom, né? A natureza de Deus é perfeita. Igual o dono. Agora eu vou, com vocês, percorrer a Via Sacra. Essas pilastras que tem aqui na Praça das Almas. Eu vou de uma por uma com vocês. Bom dia, Paulinho. Olha o cachorrinho. Oi, Eunilia. Obrigado. Fico muito contente de saber que vocês gostam. Ali é onde o pessoal acende vela, né? O velário, antigamente ele ficava ali, debaixo dessa imagem de São Francisco, nessa imagem de bronze. E na reforma, veio pra cá. Tem tempo já. E aqui, gente. Ó o gatinho ali. Aqui, de fronte para o santuário, a gente tem a Via Sacra. Tá bom? Ó, vocês observem. De fronte para o santuário, a Via Sacra. E do outro lado, certo? Ó, deste lado, é o santo texto, né? É o rosário de Nossa Senhora. Tá vendo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar um lado e outro. A gente vai devagarzinho. Aqui que eu sempre gravo a oração ao Padre Cícero. Bom dia, Sineide. Então, a gente vai fazendo zigue-zague. Tá bom? Arapiraca. Olha, gente, que lindo. Imagem do coração de Jesus Maria e o gatinho perto. Se sente protegido, né? LC Divulgações, bom dia. Taperuá, Paraíba. Lindo, né? Pessoal, peço a vocês que compartilhem, se vocês puderem. A gente passa aqui e tem mais. vou clique no comprendo aqui num salto. Because it's manageable. Um, can we relax? Uh, can we relax? Aside. Um, can we relax? Uh, can we relax? Um, can we relax? Aqui o Passeio das Almas Obrigado, Paulinho Estão lindas esta imagem Bom Jesus do Horto Imagina o Senhor, o Bom Jesus do Horto No Horto, aliás, das Oliveiras Aqui o Santo Sudário Obrigado, Paulinho Deus abençoe a todos vocês Plantinha já já está grande Se Deus quiser E qualquer dia a gente vai fazer a Via Sacra Eu vou avisá-los Para ficar bem bacana, né? Oi Mari, bom dia Aqui a frente do Santuário Do Santuário Sua irmã Maria Medeiros vai ficar bem Se Deus quiser Se a doença vai sair dela Em nome de Jesus Cristo Pode ter certeza Deus tem feito tanta cura Graças a Deus Tem que ter muita fé, né? Nada adianta se a gente não tiver fé A fé move o mundo Cicero Araújo Bom dia Amém Foi a parecida Bom dia A gente tem que ter sempre fé, né? Confiança em Deus O maior meio da gente conversar com Cristo É a fé mesmo Tem outro jeito, não É fé Rezar com fé Pensar com fé Viver com fé E morrer com fé Afinal A vida eterna não é esta Então a gente tem que Nós estamos aqui E a gente tem que rezar uns pelos outros Pelos irmãos que já se foram Agradecer a Deus pela vida Agradecer a Deus por tudo A Bíblia é clara, né? Ela diz que a gente deve dar graças a Deus por tudo Sem H Tiana perguntou É com H ou sem H seu nome? É sem Evandro, bom dia Deus te cubra de bênçãos também Sua família abençoada Pessoal em Poção Pernambuco Um abraço Obrigado a você Obrigado a você, Tiana Eu gosto tanto de andar por aqui Por aqui Pelo Urto Pela Praça da Basílica Praça dos Romeiros Pelo Salesiana Pela parte externa Interna também Eu gosto muito Eu me sinto bem Eu acredito que vocês também Jesus Pessoal Daqui a pouquinho Eu vou falar pra vocês Uma coisa bem interessante E é legal que vocês participem Tá bom? De verdade É muito importante Que vocês participem Mas daqui a pouco eu falo É um sorteio Que vai acontecer Dia 27 deste mês Eu gostaria de ganhar, né? Mas eu tô Ajudando na divulgação Do sorteio Então não posso Mas vocês podem Lindo, né? Cícero E vocês podem ter certeza Se algum de vocês Ganharem Se algum de vocês Ganharem Eu guardo aqui Quando vocês estiverem Aqui em Romaria Eu entrego Tá bom? Daqui a pouco eu digo O chulinho desta imagem Espírito Santo E Nossa Senhora Senhor Pela tua paixão No abandono da cruz Tem piedade de nós Jesus Pelo sangue jorrado Do teu coração Pelo teu sacrifício Misericórdia Deus Santo Deus forte Deus imortal E de poder Deus Pai Vos ofertamos O corpo e o sangue De Cristo Sua alma E sua divindade Sagrado coração Em expiação Dos nossos pecados Nossa Senhora Rainha dos céus E da terra Gente É assim A página Juazeiro em fotos Tá com a parceria Com a editora E livraria Nova Aliança Aqui Fica aqui No santuário São Francisco Bem ali Na antiga lojinha E a parceria É o seguinte Tá lá no Instagram Eu coloco todo dia Nos stories Certo Os stories É ali que fica na foto A gente clica Fica aquela bolinha Vermelha ou verde Pra gente clicar E abrir Tanto vai tá lá Pra vocês abrirem Rapidinho Quanto também Nas postagens Vocês procurem lá No Instagram Que vai ter Certo E aí é o seguinte Será sorteada Uma imagem desta Desta aí De Jesus É ressuscitado De 40 centímetros No dia 27 Pra participar Certo Pra participar É facinho Você vai entrar lá Na postagem Tá lá no Instagram Da gente Arroba Juazeiro em fotos Ou no Instagram Deles Editora Nova Aliança Tá É Eu não consegui Colocar nos destaques Da página Da Juazeiro em fotos Mas tá nos destaques Da editora E livraria Nova Aliança Certo Mas aí vocês procurem Nas nossas postagens Que vai aparecer Você abre Marca Dois amigos Coloca o arroba Lá dos amigos Certo E Segue Tanto a nossa página Quanto A da editora E livraria Nova Aliança Pronto No dia 27 Acontecerá o sorteio Se você for contemplado Você vai ganhar Uma imagem De Cristo Ressuscitado Em borracha De 40 centímetros Lindíssima Eu queria Eu fico doido Para me marcar Mas não posso Mas Caso um de vocês Venham a ganhar Não se preocupem Falou Romeiros Que eu guardo Livre de todos os malos Sua família Conforto Então gente Vou me despedindo De vocês Mas Espero Que logo lá A gente faça Outra live Tá bom Entrem lá No Instagram Para participar De sorteio Entrem nas outras Redes sociais Nossa Arroba Joazeiro Em fotos No Facebook Aqui No Youtube No Instagram No Tik Tok No Kawai E no Kawai Beleza? Eu espero por vocês Em todas Fiquem com Deus Com Nossa Senhora Com São Francisco Com Padre Cícero Frei Damião E todos os outros santos Beijo gente Boa semana Para todos nós Deus nos abençoe Oh coisa boa Obrigado